A conjuntura da agricultura familiar e suas interfaces nas organizações cooperativas foi o assunto da palestra que abriu o primeiro seminário sudoeste de cooperativismo realizado em Coronel Vivida, evento promovido pelo IDR e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. Agora a gente tem uma nova arremessa, uma nova onda, que são as pequenas cooperativas, as cooperativas da agricultura familiar, que tem um papel tão importante quanto, com um público que não está ligado às grandes cooperativas e que a gente precisa, num outro tempo, de uma outra forma, também criar um processo de apoio, de assessoria, que façam com que o agricultor se sinta amparado. Nós temos aqui cooperativas de produção, cooperativas de crédito, cooperativas menores, cooperativas maiores, mas todas elas com base no seu quadro social de agricultura familiar. E nós temos uma diversidade de produção muito grande aqui nas cadeias produtivas, de alimentação que vai direto à nossa mesa. O encontro serviu de estudo e fortalecimento das ações regionais de desenvolvimento do cooperativismo agropecuário como fundamental ferramenta dos agricultores. Historicamente, o Paraná, ele libera o cooperativismo no país. Acredito que é a melhor experiência de cooperativismo no país. E isso não aconteceu por acaso, porque isso vem da cultura das pessoas que aqui escolheram para viver e trabalhar. Então, essas pessoas trouxeram a cultura da cooperação. O cooperativismo que é fundamental nos dias atuais e também para o futuro, afinal de contas, nós vivemos aí num ambiente universal, mundial, tão rico, mas tão desigual ao mesmo tempo. E o cooperativismo, ele colabora sobre a maneira para que os produtores se organizem, para que eles busquem novas práticas, eles se insiram no mercado de maneira mais aguda, mais pontual. As cooperativas respondem por mais de 50% de toda a produção do estado do Paraná, exportam para mais de 100 países, geram empregos, contribuem para a economia e o desenvolvimento da região aonde atuam. O cooperativismo é o principal sistema hoje de poder organizar a sociedade e também poder promover uma melhor condição de vida para as pessoas e uma melhor rentabilidade. E o cooperativismo, independente do segmento que ele atua, ele tem como seu principal objetivo justamente propiciar oportunidade às pessoas, propiciar acesso a novas tecnologias, novos conhecimentos, para que ele possa realmente desenvolver sua atividade.